Tá ligado? E a mãe vem naquele pique, tipo como? Uma saudade da minha mãe, né? Vários amigos no dia a dia aí Tá do outro lado, primeiro da liberdade E outros não estão mais presentes E outros estão aqui, que aqueles que não tem mãe Aí Não, só isso Solta o tambor e deixa o bolo do Catarina desabafar Vem, vem Ô mãe Queria tanto que estivesse aqui Pra me abraçar E me deixar chorar Um ombro amigo Pra quem vive no perigo Quem sabe um conselho Sábio poderia não apertar Se fosse bom seria pago Já diz o ditado Mas se viessem da senhora Eu pagaria bem Pois a maldade faz morar Esquerdo é o lado Viciado na adrenalina Eu me tornei refém Veja bem Pente alongado Entupidácio, cuspe todo de aço Tá acoplado na lateral do colete Vários abraçam, troca brava e diz que é aliado Só no hostil, tio Tá forrado de falsete Rajadão de pap Nunca foi pra teste Sereno caindo e nós sempre na atividade Válvula de escape O ilícito me veste Eu não nasci bandido Eu vim pela dificuldade Nossa saudade da minha mãe Oh mãe Queria tanto que estivesse aqui Pra me abraçar e me deixar chorar Um ombro amigo Pra quem vive no perigo Quem sabe um conselho Sábio poderia me ofertar Se fosse bom seria pago Já diz o ditado Mas se viesses a senhora Eu pagaria bem Pois a maldade faz morar Esquerdo é o lado Viciado na adrenalina Eu me tornei refém Veja bem Pente alongado Insupidácio Cuspe todo de aço Tá acoplado na lateral do colete Vários abraços Troca brava Diz que é aliado Pente alongado Insupidácio Cuspe todo de aço Tá acoplado na lateral do colete Vários abraços Troca brava Diz que é aliado Só no hostil tio Tá forrado de falsete Rachadão de flap Nunca foi pra teste Serendo caindo E nós sempre na atividade Valvular de escape O ilícito me veste Eu não nasci bandido Eu vim pela dificuldade Oh mãe Queria tanto que estivesse aqui Pra me abraçar e me deixar chorar Um lombro amigo Pra quem vive do perigo Quem sabe Conselho sábio Poderia me ofertar Se fosse bom seria pago Já disse o ditado Mas se viesse a senhora Eu pagaria bem Pois a maldade faz morar Esquerdo é o lado Viciado na adrenalina Eu me tornei refém Deixa bem Deixa bem Deixa bem Deixa bem Pode o Catarina Alongue o B